Olá amigos do Projeto de Liga, com muita satisfação que eu volto a fazer uma intervenção nesse importante veículo e tenho o prazer dessa oportunidade de estar conversando com uma pessoa muito atuante na nossa comunidade que é o senhor Antônio Elton Zart, atualmente ele é presidente da Fundação de Lions de Novo Hamburgo e também presidente do Banco de Alimentos da região do Calçado que é justamente nas instalações do Banco de Alimentos que estamos sendo recebidos e os amigos também terão oportunidade de ver imagens que vamos dar uma passada para que tenham a ideia da importância desse Banco de Alimentos e é justamente por isso que nós estamos aqui. Tudo bem Antônio? Tudo bem Roberto, te agradeço pelo convite para estar participando desse teu programa boa noite aos telespectadores, é uma alegria muito grande poder falar um pouco do nosso Banco de Alimentos da região do Calçado Eu vou passar a te chamar de Elton, que é como eu me acostumei a me referenciar a tua pessoa apesar do teu primeiro nome ser Antônio Elton, diga para nós aqui então, onde é que nós estamos e qual é o propósito dessa instituição? Bem, nós estamos dentro da sede do Banco de Alimentos da região do Calçado na rua 5 de Abril 29, aqui em Novo Hamburgo O Banco de Alimentos da região do Calçado, ele foi fundado no final do ano de 2010 e efetivamente começou a funcionar em 2011, metade do ano de 2011 e o objetivo principal é procurar minimizar a fome porque como nós sabemos, a fome ainda é um dos maiores flagelos da humanidade Só para ter uma ideia, na região metropolitana de Porto Alegre, atualmente ainda 87 mil famílias passam fome é um número considerável, é surpreendente, 87 mil famílias mas ao mesmo tempo, 160, 165 toneladas de alimentos vão para o lixo diariamente por uma série de circunstâncias e um dos objetivos do banco justamente é esse é evitar o desperdício de alimentos e fazer uma arrecadação e uma distribuição de alimentos a quem realmente precisa Bom, mas eu posso ver aqui que a instituição é uma instituição bastante organizada então também não se trata de aproveitamento de alimentos que estejam deteriorados ou coisa assim? Não, em absoluto Nós só podemos entregar alimentos que estejam rigorosamente dentro do prazo de validade e em perfeitas condições Nós aqui em Novo Hamburgo, na região, nós só trabalhamos com alimentos não perecíveis porque alimentos que estão em péssimas condições, má condições, nós não podemos distribuir Então o nosso trabalho, aqui só para se ter uma ideia nós realizamos uma ação uma vez por mês, chamada Sábado Solidário, na porta dos supermercados Na semana seguinte, nós viemos aqui para dentro da nossa sede e examinamos pacote por pacote do alimento para ver se ele não está vencido, se não tem nenhuma falha Todo alimento é primeiro examinado, analisado, classificado por prazo de validade para posteriormente ser encaminhado para as entidades Muito bem, então para que os telespectadores também possam nos acompanhar eu pretendo fazer o seguinte caminho Qual é a fonte dos alimentos, qual é o processamento dentro do banco de alimentos e a destinação E por último, como é que essas peças se ligam, a logística como é que se liga Então vamos começar assim, qual é a fonte dos alimentos, uma delas tu citaste, tem outras fontes? Sim, nós temos várias fontes Essa ação Sábado Solidário, que eu acho uma das mais importantes é na, como é que eu vou dizer assim, na divulgação do banco para a comunidade A comunidade vê os representantes do banco devidamente uniformizados na porta dos mercados Então é uma peça importante de marketing Outra fonte de arrecadação são as doações de empresas Nós temos empresas que mensalmente nos destinam uma certa quantia de alimentos Outra fonte são as ações pontuais Uma empresa faz uma gincana interna, uma semana da CIPAD ou aniversário da empresa e essa arrecadação de alimentos vem para nós Também temos uma parceria com a Opus e Fevale E em alguns espetáculos da Fevale nós estamos ali arrecadando alimentos Principalmente naquele concerto de final de ano que ocorre na Fevale E algumas outras ações A Orquestra Heintracht de Campo Bom Em todas as apresentações dela no ano passado Ela fez arrecadação de alimentos para nós Além disso, nós recebemos uma grande parcela ainda Da nossa rede de bancos de alimentos Que está a sede em Porto Alegre A repasse de alimentos da sede de Porto Alegre para a região do Calçado Sim, há um repasse bastante grande ainda Porque a nossa rede O banco de alimentos, ele nasceu dentro da Fiergs Ele é considerado uma ação empresarial Surgiu dentro da Fiergs já no ano de 2000 Então já tem 14 para 15 anos E lá eles fizeram muitas parcerias importantes Inclusive com a Conab Que é o órgão do governo que regula os estoques E quando está a véspera de entrar uma safra nova, digamos, de feijão A Conab destina a safra antiga para o banco de alimentos, para a rede E por sua vez eles repassam para nós Assim funciona com arroz, feijão, sucos, enlatados Então ela tem nos dado assim Podemos dizer ainda que a rede nos dá mais de 50% da nossa necessidade hoje Muito bem, então exploramos a parte das fontes, da origem Que tipo de tratamento? Como é que é processado esse alimento? Todo ele passa por essa sede aqui onde nós estamos? Ou existem distribuições que já são diretas? Como é que funciona isso? Não, não, todo alimento vem aqui dentro Como já falei anteriormente, ele é examinado, é classificado Depois a gente faz uma preparação de ranchos para cada entidade Segundo um cálculo fornecido pela Faculdade de Nutrição da Fevale Então a gente prepara os ranchos, avisa as entidades e elas vêm retirar conosco São todas entidades cadastradas dentro do banco e que realmente existem e funcionam Porque para nós não basta ter um alvará da prefeitura que é da entidade ou um CNPJ O que nós precisamos é que a entidade realmente funcione Atendo os seus objetivos sociais Entendo Então isso existe um controle também O Banco de Alimentos controla a aplicação dos alimentos Se eles estão sendo bem aproveitados Se eles têm o destino ao qual foram propostos Sim, realmente tem, tem esse controle Inclusive agora nós vamos fazer uma visita técnica oficial Uma parceria da Fevale a todas as entidades E esporadicamente e aleatoriamente Algum membro da diretoria do banco sai daqui e resolve entregar pessoalmente o alimento na entidade Então é uma forma assim de chegar junto também de verificar Perfeito Essas entidades são solicitadas a colaborar de alguma maneira na arrecadação e no processamento ou elas são passivas nessa etapa? Não, não, elas ajudam Porque nessa ação de Sábado Solidário nós envolvemos mais de 100 voluntários Aí nós contamos com a parceria principalmente dos Lions Clubs Dessas quatro cidades E de voluntários ligados a essas entidades que recebem os alimentos Membros da diretoria, voluntários Nós temos tido apoio aqui em Novo Hamburgo da Liga de Combate ao Câncer, Liga Feminina A Liga Jovem, as Meninas, os Escoteiros, as próprias Fazendas Terapêuticas E as outras entidades sempre que solicitadas nos indicam voluntários e nos ajudam nessa arrecadação Então vamos passar à terceira fase Os beneficiados Conte um pouco a respeito das entidades beneficiadas Talvez qual é a entidade que recebe maior volume Qual é o número de entidades beneficiadas Ou qual é o critério de seleção de entidades beneficiadas Bem, hoje nós atendemos a 36 entidades E há uma lista de espera Mas infelizmente não temos condições de ampliar a nossa rede de atendimentos E dentro dessas entidades, o rol de entidades Nós temos Lárcio Vicente de Paula Que todos conhecem e sabem da necessidade que sempre tem no Lárcio Vicente de Paula Mas um detalhe interessante Numa ocasião, numa dessas conversas com a diretoria do LAR Eles me disseram o seguinte O LAR, durante o ano, de janeiro a novembro Praticamente não nos falta nada Agora, dezembro, janeiro e fevereiro falta Porque todos tiram férias Eles não se lembram que os velhinhos do asilo continuam se alimentando E realmente eu peguei isso aí por base E neste verão, janeiro e fevereiro Nós reforçamos as nossas entregas para as entidades Justamente nos lembrando disso Que muitas vezes a gente vai para a praia e se esquece Mas tantas creches, quantos lá de idosas Fazendo terapêuticos Os seus internos precisam continuar a se alimentar Nós atendemos as ligas femininas de combate ao câncer Das quatro cidades Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga Atendemos as APAES Crestes Casas de passagem Projeta a seu encontro vinculado à BEF E em número, são 36 no total São 36 Dessas, qual é que recebe maior volume? Não se pode dizer que uma receba mais do que a outra A gente procura atender até no máximo 50% da necessidade da entidade Aí nós temos um cálculo De acordo com o número de internos É feito esse cálculo e distribuído Se uma, vamos supor, se é uma casa de idosos Precisa mais alimentos destinados para idoso Feijão, arroz, massa Algum produto que não tenha açúcar Porque podemos encontrar idosos com diabetes E coisas assim Se é uma creche, nós precisamos encaminhar mais leite Então é feita essa classificação Por isso que a Faculdade de Nutrição nos dá esse apoio Parte de logística Alimento envolve bastante logística Ou porque é volume Ou porque é peso Ou porque necessita ser transportado com uma certa presteza Como é que funciona essa logística? Nós temos uma parceria com a Krieger Conventus Através do nosso amigo, o Elso Krieger E quando nós recebemos alimentos de Porto Alegre Ele dispõe os caminhões de sua frota Para trazer de Porto Alegre para cá Aqui na cidade No recolhimento do Sábado Solidário Quem nos faz esse recolhimento É a fazenda Senhor Jesus Com a Kombi que ela tem Para transportar as suas necessidades Então no sábado da tarde Ela nos faz o recolhimento Nos mercados e traz para o depósito E a retirada para as entidades Cada entidade vem retirar a sua parcela Vamos falar do fluxo Não do fluxo de caixa Mas o fluxo de caixa está baixo Precisamos de ajuda Bom, vocês viram que ele já está fazendo um apelo Mais tarde nós vamos reforçar esse apelo E convidá-los a ajudar Porque quem ajuda acaba se beneficiando muito mais Do que o beneficiário final Porque é sempre uma satisfação ajudar Mas o fluxo de alimentos Ele atualmente está sendo satisfatório Para atender as propostas dessas 36 entidades A serem atendidas Você está recebendo alimentos suficientemente Ou tem meses Ou tipos de alimentos Que às vezes a instituição se aperta É, o que acontece Nessa arrecadação do sábado solidário A gente ganha mais feijão e arroz Mais arroz Porque quem vai no mercado E se lembra de comprar um quilo de alimento Normalmente se lembra de comprar arroz Claro, é importante Então normalmente nos falta Leite, óleo e massa Esse mês mesmo Eu recebi uma ajuda importante Dos Lions Clubs de Novo Hamburgo Todos eles contribuíram E então fiz uma compra agora Essa semana Inclusive não recebi ainda De leite, massa e óleo de soja Que está nos faltando Para nós completar os ranchos Como vocês viram Aqueles pilhas de alimentos ali Já estão preparando os ranchos para entrega E está nos faltando esses ingredientes Então a gente está suprindo Com o auxílio que a gente recebe Principalmente dos Lions Clubs Aqui na nossa região Apesar de ser uma ação empresarial E os clubes de serviço no geral Serem os parceiros estratégicos do banco Aqui na nossa região Os Lions Clubs praticamente assumiram o banco de alimentos Em Sapiranga Os dois Lions Clubs assumiram Em Campo Bom Juntamente Em Campo Ui Juntamente com o Rotary E os Escoteiros Estância Velha O Lions também assumiu os dois clubes E aqui em Novo Hamburgo Os cinco clubes são parceiros nossos Com destaque especial Para o Lions Terceiro Milênio Que colocou como seu principal projeto Para os próximos três anos O banco de alimentos E contribui imensamente Com o valor considerável Hoje o Lions Novo Hamburgo Terceiro Milênio É o maior parceiro Do Banco de Alimentos A região do Calçado Em termos de doação De valores E de voluntários O outro grande parceiro nosso É o Sindicato da Indústria Do Calçado De Novo Hamburgo Ele nos cede atualmente Todo o material de expediente Além das funcionárias Do sindicato Que são as nossas secretárias Que fazem toda a parte burocrática Do banco É, muito bem Nessa tua fala Aí tu lembrou Um outro assunto Que talvez convém Esclarecer Que é a área de abrangência Que chama Banco de Alimentos Da região do Calçado Então logo depois Do intervalo Que vamos fazer logo em seguida Nós retomamos o assunto Com esse aspecto Qual é a área de abrangência Do